A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 20 versículos 1 a 2 e 11 a 18 No primeiro dia da semana Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada quando ainda estava escuro e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava e lhes disse Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram Maria estava do lado de fora do túmulo chorando Enquanto chorava inclinou-se e olhou para dentro do túmulo Viu então dois anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus Um à cabeceira e outro aos pés Os anjos perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé Mas não sabia que era Jesus Jesus perguntou-lhe, mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste Dize-me onde o colocaste e eu irei buscar Então Jesus disse, Maria Ela voltou e se exclamou em hebraico Rabune, que quer dizer mestre Jesus disse, não me segures ainda não subi para o meu pai Mas vai dizer aos meus irmãos Subo para junto do meu pai e vosso pai Para meu Deus e vosso Deus Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos E ouvi o Senhor E contou o que Jesus lhe tinha dito Uma santa simpática Santa Maria Madalena Santa Maria Madalena Discípula de Jesus Esta é a grande dignidade de Maria Madalena Aqui todas as histórias das pessoas e dela Diz o Evangelho que Jesus tinha expulsado demônios E quantas pessoas podem dizer que existem dificuldades, problemas, opressões, maldade em sua vida, pecados História complicada Hoje é a festa de uma história que se torna história de salvação Quando as pessoas se abrem para Deus Quando as pessoas estão dispostas a acolher o seu amor O resultado é que essas pessoas se tornam felizes Porque experimentam o perdão, a graça da salvação Hoje é dia de uma santa que expressa o testemunho Estamos para começar a jornada mundial da juventude Amanhã no Rio de Janeiro Uma festa do testemunho Testemunho da presença do Papa Testemunho da presença da juventude A igreja toda reunida Os bispos do Brasil e de outras partes do mundo Tudo se concentra nesses dias Para nós vivermos a festa do testemunho E a festa da santidade Temos a oferecer alguma coisa às pessoas O convite é sermos santos E ser santos é viver a palavra de Deus Viver bem o nosso dia a dia Ter uma vida intensa de oração Comunhão com Deus Relacionamento com os outros na caridade É a palavra de vida E aí E aí E aí